Fala para os ólogos da do Feminibox com mais um vídeo aqui para vocês. Hoje vou trazer aqui mais uma gameplay apresentando uma skin aí fresquinha de um Marco Paulo Senna da empresa Praia Sol, prefixo 12.289, beleza? Antes de começar aqui a gameplay, vou falar para vocês aqui alguns detalhes desse molde e da skin. Esse molde aqui, galera, o molde original, o padrão dele, não tem bandeira aqui traseira, tá? Não tem aqui itinerário ligado nem nada, então eu preferi deixar aqui um desenho de uma bandeira só para estar simulando aí a gameplay legalzinha para vocês. O letreiro personalizado, é o mesmo que fiz, tá bom? Vai ficar o link aí de download para vocês com o destino terminal do Santos 4. Lembrando aqui que o vídeo da volta, aqui a gente já está fazendo a vida, tá? O vídeo da volta vai ficar o letreiro indo para Presidente Métis aqui, o letreiro Presidente Métis. Esse carro aqui, ele faz esse destino, tá? Inclusive, ele é desse mesmo jeito aqui com os adesivos posicionados nesta direção. Só que como a gente vai estar fazendo o destino terminal, vou estar renomeando aqui a bandeira e colocar mais um número 1, a gente vai estar indo para o terminal, beleza? Outra coisa aqui também interessante e importante é a bandeira principal, ela vem desligada, tá? A animação número 5 aqui, ela vem desse jeito. Às vezes você vai estar colocando a bandeira e vai ver que está desligada, vai achar que está com problema. Mas só vem aqui no número 5, vai estar aí certinho, bonitinho para vocês. E para finalizar aqui, a gente já tinha lançado essa skin com o prefixo C24000, né? Da Unimar, só que a gente tinha feito com um tom de cor amarelo muito claro. Então, eu percebi que o tom é um pouco mais escuro e aqui está praticamente no tom original. E como é uma skin também, galera, eu não modifiquei ela por dentro aqui, tá? Não modificamos o molde, a roleta, nem os bancos. Aqui é só a skin mesmo, para você estar aí jogando o seu Proton Bus, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que a gente já está fazendo aqui o play de câmera, desse jeito aqui, tá? A gente vai estar saindo aqui de manhã cedinha com o nosso partageiro. Bom dia! Ó, são 7h32, nosso horário aqui era 7h30. Esse carro aqui, galera, essa linha específica, ela... Hoje em dia, se eu não me engano, acho que ela opera circular, tá? Então, a gente já está fazendo aqui destino ir de volta, terminal, ponto final. Só que se não me engano, agora ela ir de volta. Tem que comer o meio de fio. Está falando aqui também um pouco sobre esse molde. O freio dele, galera, ele... Para quem joga no teclado, ele tem que ir gradativamente, tá? Não predivete, então é um ponto positivo para esse molde. O ponto negativo aqui, que eu não curti muito, é que ele tamba um pouquinho, se você fazer as curvas, né? Vou tentar mostrar para vocês aqui, mais ou menos. Só que no teclado, galera, entre todas as opções, o teclado, acho que é a última escolha, né? Para estar se jogando em um simulador de jogo, a qual você usa a direção, né? Para você dirigir, né? Mas, com o tempo, a gente vai se aperfeiçoando. Uma dica aqui que eu sempre dou. Quando você for fazer curva, tenta fazer curva acelerando, por mais que não seja muito recomendado, né? Mas, para você ter uma direção melhor, ó, viu? Não só a gente quase perdeu o controle do carro ali, ó. Para a gente ter uma direção melhorzinha, eu recomendo que a gente... Opa! Eu recomendo a gente fazer as curvas aí acelerando. Se você tiver a imagem reduzida, é melhor ainda, né? Se você conseguir fazer uma curva aí de quartas, jogando no teclado, se a curva for bem fechada, tá? Eu vou jogar na marcha aqui manual também, tá? Um pouquinho mais gostoso. Você consegue controlar o carro melhor. Ó, coloquei quartinho aqui, ó. Agora eu vou acelerar. Agora você só... Ó, acelerando, você consegue ter o controle melhor da curva. Agora eu vou subir e agora a gente joga aqui dentro aí. Volta para cantar. Parece que esse controle... Ó, a gente está quase oitenta ali, ó. O pessoal está reclamando. Devagarzinho. Quartinho aqui, né? O abistão quebra-mola agora se juntinha, passar devagarzinho. O pessoal já está nervoso aí. Agora volta no neutro e... Bom trabalho para você. Alô, setinha. Lembrando, sempre quando for fazer a parada, setinha para a direita, saída, setinha para a esquerda. Obrigado, certo. Tem que dar trânsito aí, motorista. Ó, abistamos o quebra-bola. Vamos dar parada de acelerar, aquela reduzida. Vou dar circuito. Bora. Ó, aqui é o meu barco. Eu vou estar acelerando de terceirinha. Como a curva aqui é um pouquinho fechadinha, a gente vai perder o controle de botar de 4. Agora sim. Vou tocar ali também, né? O vidro está subindo ali, mas... Pode acontecer da gente passar, mudar a marcha, que eu vou comprar aqui, né? Olha o sinal de meio baixo. A marcha desse carro aqui é bem curtinha. O ponto negativo desse modo aqui, galera, é que você dá um pouquinho no teclado, ele acelera demais. Para quem joga no teclado, né? É ponto negativo para quem joga no teclado, tá, galera? Não quer dizer que um outro está ruim, tá? Muita gente confunde isso aí. Porque quando você joga no volante, você tem um total controle no seu pedal. Já vai entrar agora o nosso principal lá, hein? Porque a gente só está embarcando. Olha, está no meio da rua, hein? Entendeu? Sei lá, cara. Eu... Eu prefiro conduzir o carro grande. Eu acho que micro aqui... Não é para mim, não, hein? O motorista, esse ônibus passa na radial? Passa. Eu acho que passa. Agora... Só vendo... Só dirigindo outros micros, né? Para saber. Inclusive, a nossa primeira que eu vim play jogando no micro-ônibus, tá? Vamos lá. 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 Valeu, galera. Lembrando que o próximo vídeo vai vir também com a bandeira indo para o ponto final. Tranquilo? Não esqueçam, hein? E lembrando também, galera, que eu fiz outra skin do carro da Grande Vitória, 23 mil, acho que 180. E eu vou trazer para vocês aí breve, breve no canal. Tamo junto, até a próxima, valeu, tchau e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.